Se eu me importo que me chamem de quadrado, não me importo nada. Para os amigos, sou o Paradise. Já vou explicar porquê. A culpa é dos meus pais. Os meus pais tinham um negócio de melancias quadradas que vêm da China. Não sei se já ouviram falar. Um dia começaram-me a produzí-las cá. Aquilo é dentro de umas caixas. A minha mãe estava grávida. Diz-me o meu pai, ouve lá, se a gente pusesse a cabeça do puto dentro de uma caixa daquelas para ver o que é que acontece. Quando tirei a cabeça da caixa estava assim. Isto é um vício. É como as tatuagens. Quis continuar. E o que é que eu tinha para pôr dentro de caixas? Os testículos. Um dia a rejeitada minha namorada inglesa diz-me. Ela olha-me para os testículos e grita. Olha, olha, um par de dados em inglês. Look, a Paradise. E assim fiquei. O Paradise. Já tivemos uma menina que também é quadrada. Mas essa ainda é mais quadrada do que eu. Porquê? Porque é a poente do Trump. E aí E aí